Você não tá sabendo? As lives estão rolando lá no canal secundário. O link tá aí na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada aí. Bem-vindos ao Banga Bangas Movimentares. É, rapaz. Boris, rapaz. Tchau, Boris. Eu vou ser pra esse mídia o que o Akai da PT passada não foi pra mim. Cara, mas eu sou o Akai agora. Você é o Akai? Troquei com o cara. Ah, nesse caso aí eu vou... Você é pro mídia. Eu vou sair e vou lá pro mídia, ajudar o mídia, vai. Mas a gente zoneiai demais aqui, mano. O Franco... Mesmo se ele acertasse, que diferença ia fazer? Ok, ó. Pra jungler deles ele é no base agora. Masha, Masha, tá pra Cantola aqui que é nossa. Já que eu taquei ele de volta? Não, não. Deixa quieto. Por enquanto, deixa quieto. Cadê ele é, Kão? Tá safe, rapaz. Tá safe, rapaz. Hum, se ele tomou... Opa! Puxou, puxou, puxou. Calma, calma, calma. Eu tô sem a dois, Pão. Ai, não deu. A hora que voltou, Pão. Relaxa, relaxa. Toma. Foi mal, Patata. Eu tava sem a dois. Eu fui tentar acertar o Flamishot, mas me embaralhei, me embaralhei. É, Kio, relaxa. Eu nunca esperei nada de você. Desculpa, cara. Foi mal, cara. Não nunca esperei nada de você. Desculpa, Sazer. Desculpa. Vou começar fazendo o... Começa com a armadura com a Link, Jack. Beleza, gente. Tá ligado? É mesmo? Pra que eu vou cortar a cura de fússia? Você tá ligado na malícia, né? Tem gente aí, tá? E o... Kocov já foi base, né? Meia barra no franquetão. Tô tancando. Boa. Tá bom, tá bom. Não dá nada. A gente não vai fazer a mesma tanto, pô. Ah, não! Gastei me a dois, tá? Seguim vai tomar. Vai tomar o quê? Milkshake? Ia tomar o auto se viesse. Segura o wave pro outro lado. É mesmo? Se eu quiser formar. É, o teu blood sabe que não tem mais, né? Será? Certeza absoluta, meu chapa. O Moskovi tá do quê? Inspirar? Eu pego ele, hein? Se ele moscar. Se o Moskov e o Moská? Aham. Então vem. Não, não se põe. Pega mesmo? Não, não, não. Olha a sua vida. Tá. Ó, você viu, né? A criancinha brincando de pique-esconde, tá ligado? E deixa o pé pra fora e acha que tá escondido. Bora. Meu filho é assim, tá ligado? Vamos brincar de pique-esconde. Vamos. Opa, tomei, hein? Pegou? Eu confio em o CZ. Tetel, bati no blue, Tetel. Peguei, peguei o blue. Boa. E é que é meu fã, mas esqueci de fazer o meu herói. Foi mal, Kakaxizão. Eu vou fazer. Eu vou fazer na próxima. Foi mal mesmo. Agora a gente chega pra cá. Ah, ela tancou. E aí, Goiano? Não tem esses comandos aqui, mãe. Foi mal. Ela tancou. O Flamishot quer matar o Franco. O Franco. Ela tancou. E ele saiu vivo. A Fanny tá aqui e eu tô com tudo on, pão. Vem, vem, vem. Deixa eu pegar essa porra na saída, velho. A gente passou por cima ali. Tá. Calma. 3, 2, 1. Vamos. Estou nado. Ah, na true, mano. Vai, Nana. Ô, Nana. Nana banana, hein. Nana banana, hein. Tô zoando, Naninha. Brincadeira, gente. Cara, nós foco com o cara, tá ligado, mano? Cadê? É 100% dos gank? Ah, mano, pelo amor de Deus, esse bagulho de ficar gankando gold não funciona não, mano. Na true. É, coisa de noobzão, tá ligado? É noobão, é noobão. Eu ootei em um aqui, mas vou voltar pro outro, tá? Não, 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 não. Calma, pai, tá aqui. Nossa. Vem cá, vem. Consegue pegar? Ela conseguiu usar smite, mano. Ela acha que ela morre, pão. Pô. Como é que é? Matilda, né? Você sabe. Limite do herói. Aliás, se quiser aprender a jogar de Matilda, galera, tutorial no canal do Saizy, tá? Nunca joguei de Matilda. Se vocês querem que faz tutorial, comenta aí. Não, 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 não. Putz, grila, morri. Tentei. Nossa, aí, é que deu ruim. Na hora que eu vi a Kadita, eu falei... Eu não sabia que tu ia, não, Batata. Eu ia pra tirar ele, porque só tava ele. Não tava só ele, não. Eu já tinha visto, eu já tinha lido ali que os caras estavam descendo, tá ligado? Bom, você, eu não. Por isso que eu falei, não, 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 não. Não, não, você falou não, 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 não. Tentei recuar. Tentando puxar nós. Oi, Kadita, tudo bem? A gente já não para pra brincar. Sabe o que que tá faltando aqui nessa partida, Saizy? Pra gente ganhar essa partida? Vou tomar o next dele? Vou tomar o ult aqui. Calma aí, mano. Tô parvo, tô formando aqui, boa. Tem gente aqui nessa moita, ó. Ah, vou cuidar meu blue. Essa é a história. Ah, tem blue da Fanny também. Se eu tivesse um flame shot. Beleza, pão. Eu já gastei minha ult aqui, mas meio que a galera travou no trava-língua ali. Não deu follow-up, não. Bora pra essa torta aí, pode ir? Bora. Opa, pera aí. É a tua deixa, Eleteal. Minha ult volta em 11. Vem torto, vem torto. Bora. Tá faltando isso aqui na vida deles, ó. Decal. Se ela vira, eu tenho ult, pão. E eu expulso ela pra fora do covil, então. Aham. Mais, meu coração. Não é você de Django, não, amigão. Relaxa. Ainda bem. Mosca pede. Do nada, mulher. Mosca pede, mosca. Pede. Peraí, Nana. Deixa só eu, Naninha. Eu só não tô conseguindo trocar muito com a Kadita, opão. Opa. Isso. Halen. Só acha. Cuidado aí, Batata. A dois voltou agora, tá? Vai ter Blue aqui, ó. Tá. Vou a dois e o Blue vai voltar, faltando quatro segundos pra minha ult voltar, tá? Ó, a Kadita tá aqui já, na maldade. Eu tô aqui, pô. Na maldade. Eu tô aqui pra te dar dois, Batata. Se eu der a cara aí, a gente toma. Bro, então bora. Ult voltou, hein. Tô focando o Blue aqui da Fanny, mano. Olha lá. Olha a demora do nosso time, tá ligado? Peguei, peguei e sai, peguei e sai. Minha mãe me ligou. Não tem problema. Mãe sagrada. Na hora de fazer a play, a minha mãe me ligou. Não tem problema. Mãe sagrada. Tem só mãe que fica quieta. Não, não. Não é culpa dela, não. Culpa não é da véia, não. Tadinha da véia. Caraca, maluco chato, mano. Manda figurinha, hein. Ai, mandei, hein. Tem certeza, Francão? Tá no meu Blue. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Bom, se vocês colarem aqui, a gente mata o Moscov. Easy. Morreu. Toma. Nulli. O famoso Nulli. Você não tem ult, Franco? Quem é o que é comigo? Tá ali, tá ali. Vou tentar salvar só a Naninha aqui. Três segundos, meu ult e volta, aponto. Tô aqui, tô aqui. Tô na Kadita, bora. Boa, bobo. É, tudo aqui, ó. Boa, molecão. Lorde. Tudo da Fane. Decide, amigo. Bora. Carona, carona. Agora já tá aqui, mano. Ah, então bora. Junta todo mundo, que é pra ele dar cascudo unido, tá ligado? Tchau, Fane. É o Amassas. É o Amassas. Não tem jeito. Quero ver você zoar. Pegou. Ó o francão aqui, ó. Vou puxar aqui mesmo, mano. Bolé. O T.H. de Matilda é muito bom. Tô no canto da parede. Tô no canto da parede, amigão. Opa. Bom, vem só. Venha quando, vem. Olha que tá tudo aqui, ó. A galera tá tilt comigo, hein. O hotel vai ali pra aí, ó. Uhum. Olha que é só nós aqui, hein. Só. Por isso que eu falei, vem recuando, mas eu acho que dá bom, pão. Tá bom. Tá bom. O fone tá assim bruto, tá ligado? Sim, sim. Tomou não é nada. Opa, o tem nela, o tem nela, o tem nela. Não, não, moleque, você tá sozinha. Não, o que? Tô nem vendo, meu irmão. Olha lá, ó. Jump, 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 jump. Sai, sai que eu morro. Sai que eu morro. Sai que eu morro. Você não vai morrer, não. Se você é melhor que isso, moleque. Tô vivo, moleque. Boa. Boa, boa, boa. Aí, galera. A primeira regra de suporte tanque. Morra pelo... Não é pela Nana, é pra Nana morrer, não. Era pra eu morrer pelo Sars, tá ligado? Mas a Nana foi. E aí, tudo bem? Salve, maninho. Galera, eu já vou dar uma lida aí no chat. Suna, salve aí, Gilzão. Eu já vi que você mandou mensagem aí, ô, pão. Olha que eu já vou ler direitinho, galera. Não, ele tá mutado, mano. Mutado o que, ô, bá? Tá tentando salvar a Guin aqui, tá ligado? Cara, vou over deles, amigão. Aí agora eu vou ter que chegar e mutar porque meu nome é Sizer. Vá, bora, então, vai. Ih, deu ruim, Sizer. Pode jump. Bora, pegou? Pô, na moral, Guiné, velho. Tu tem que me agradecer muito, porque esse Flameshot que eu dei, enquanto tava na ult, te salvou, amigão. Aqui, Guiné, aqui, Guiné. Ai, eu dei o jumpzinho pra ela. Fui na fã, hein? Boa, boa, boa. Tô chegando. Dá o escudinho aqui pra Guiné, velho. Vou segurar aqui, tá? Vou enrolar aqui. Então, salvar a Guiné. Salve ela de novo. Salvou, salvou? Boa. Vai tá na play. Só que não tem o ult. Ah, lá. Volta, não. Mano, é esse Lord, mano. É esse Lord. Bora. Eu tô indo embora Lord, mano. Bora. Já mandei o patience, my friend. Pega aqui, rapaz. Levanta nem pra isso aqui, mano. Eu tô zonindo uns caras aqui amarradão. Ficar mandando uma figurinha aqui e dando recalzinho. A Fanny tá morta. Ah, aqui já tá pego. Vou pegar o nosso. Beleza. Vai com calma pra não tropeçar pelo caminho, porque a Fanny já morreu. Eu juro que eu tentei pegar na maldade, meu chapa. Aqui, 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 aqui dentro. Tchau. Errou. Vai, Nana. Duvido matar a Nana. Nana tirou o imortal de alguém ali. Não vi de quem foi, não. Bonzão. Tem um combas pro Moskov? Tomei, tomei. E é? Tô aqui. Tô contigo, relaxa. Tentando fazer com que o... Bom, perdi meu imortal aqui na torre. Socorro. Desce, 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 desce. Valeu, valeu, valeu. É, GG. Tanquei uma pro Minho e isso aí, mano. Peguei mais uma aqui ainda. E aí, Canudo, beleza? Chei, Bot. Era fácil. Foi? Achei, Bot. Era fácil, zoeira. Tomamos um ganho que dá muito. Tem três lentes no jogo. Não dá pra focar só uma. Não esquece que o size é vassal. Obrigado. Cara, por que sempre que eu pego Matilda, eu sou o MVP? Sempre, sempre, sempre. Não vi a presença em Team Fight que eu gosto de... 86% de presença em Team Fight que eu morro. É, tá lindo. Tá lindo.